Música Sobe o som! Olá Brasil, bom dia! Hoje é sexta-feira. Sexta-feira de muito sol, muito calor aqui em São Paulo e em quase todo o Brasil. E é lógico, característica do verão e de janeiro. Chuva mais tarde. Onde choveu muito, sabe? E a Roberta Augusto, no bairro onde eu moro, nossa, mas muitas árvores caídas por São Paulo e muita gente, aliás, tem um advogado aqui, eu vou perguntar sobre isso também, aproveitar. Porque árvore, doutor Lucas, cai em cima do meu carro, quebra o vidro do meu carro, achata o capô do carro. Eu cobro de quem esse prejuízo? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Prefeitura! A prefeitura tem que pagar? Tem que pagar. Ah, então a prefeitura vai desembolsar uma boa grana, porque ontem foi o caos aqui em São Paulo. Mas outra coisa, gente, que o governador de São Paulo, João Dória, vai fazer aquela coletiva por volta da hora do almoço, que nós já estamos acostumados com todos aqueles, né, que lutam contra a Covid-19, as autoridades, e até o secretário de saúde do estado também, para falar sobre o aumento de casos, né, e de mortes em São Paulo. Tanto é que nós vamos regredir na fase. Vamos para a fase vermelha, o que deve ser anunciado hoje, com mais restrições para que as pessoas sosseguem um pouco em casa. Saia só se for preciso, se você vai trabalhar. Olha aqui, nós que estamos no ar, com distanciamento, estamos sem máscara, mas toda a equipe, quem está no estúdio, está de máscara. Acabou o programa, eu coloco a minha máscara. Nós temos recipientes com álcool em gel por todo o estúdio. A gente tem que tomar cuidado, e todo cuidado ainda pode ser pouco, e hoje nós vamos falar desse assunto aqui no programa. Que direito tem uma pessoa que perdeu um ente querido, que era o braço de família? Sabe aquela pessoa que põe o sustentente de casa de Covid por falta de um atendimento adequado? Não por parte dos médicos, mas de logística, não é? Ou de governantes descuidados. Que direito tem essa pessoa? Nós vamos falar sobre isso já, já. Antes, um bom dia aqui para o Roberto Augusto. Bom dia, Cláudio. Roberto, pastelão. Pastelão, você viu que beleza? E é diferente do da feira, hein? É bem diferente. É um pastelão, ele é grande, ele é para ser compartilhado, e ele é assado. E recheado? Recheado, Cláudio. Nós temos vários recheios. A massa é fácil de fazer? A massa é super fácil, fofinha e saborosa. Ah, metido. Mas eu sei que é mesmo que o chefe Roberto Augusto só faz coisa gostosa demais. Nós vamos para o intervalinho, então. É rápido e eu volto. Já estou aqui ao lado dos advogados. Doutor Lucas Braga, especialista em direito empresarial. E estou recebendo também hoje no programa o doutor Elton, que vocês já conhecem, já veio aqui ao programa, me acompanha há mais tempo. E o doutor Elton é um advogado especialista em saúde. Tem problema com convênio? Fala com ele, que ele resolve. Esse é um assunto que interessa a todos nós, né? Eu estou ao lado do advogado, doutor Lucas Braga, especialista em direito empresarial e tributário. E também ao lado do doutor Elton Fernandes, que é especialista em direito da saúde. Bom dia, oficial, agora. Bom dia. Nós dois, que a gente já estava aqui no papo. E muito obrigada pela presença, viu? Nós te agradecemos pelo convite. Muito obrigado. Nós vamos começar com perguntas do público. Eu tenho um vídeo aí para mostrar. Primeiro para o doutor Lucas, porque as pessoas estão preocupadas. Afinal de contas, muitos perderam contrato, muitos assinaram contrato e agora não conseguem honrar. Muitos estão sendo despejados e agora sem o auxílio emergencial. Não tem dinheiro para pagar o aluguel. Como é que fica toda essa situação? E se um parente teu veio a falecer por falta de oxigênio, de atendimento, de estrutura, você pode processar alguém? Você tem direitos garantidos pela Constituição? É isso que nós vamos saber a partir de agora. E a primeira pergunta é para você, doutor Lucas. Vamos ver. Pode falar, querido. Bom dia, tudo bem? Eu sou o DJ Marquinhos Leite. Tem uma empresa de sonorização aqui na região de Jundiaí, São Paulo. E tem uma pergunta para fazer para vocês. É referente a cancelamentos de contratos. Não só eu, mas como todos os profissionais de eventos, tem essa dúvida e tem essa questão de cancelamentos. Qual é a porcentagem que temos que devolver para o cliente? Se temos que devolver, né? Que é um cancelamento. Qual é o prazo de devolução? E tem um decreto que fala que a gente tem que devolver esse dinheiro até em 12 vezes ao fim da pandemia, ao fim do estado de calamidade pública. Isso é real? Está correto isso? Então, essa é a dúvida que temos para perguntar para vocês. Tá ok? Muito obrigado. Marquinhos Leite, um beijo para você, Marquinhos. Ótima pergunta. E aí, doutor? Como fica essa situação? Marquinhos Leite, bom dia. Muito interessante essa pergunta. É uma situação que todos nós estamos vivenciando. Vamos lá, vamos voltar para a pergunta. Existe essa legislação? Sim, existe essa legislação. O que acontece? Na prática, os contratos, muitos casamentos foram... Vamos falar a questão de casamento específico. Foram contratados ou no final de 18, que geralmente é perto de 12 meses. De 12 a 18 meses antes. O que pode ser o caso dele, né? Porque ele é DJ, você acerta um casamento, contrata um DJ, você não dá para contratar a banda inteira, né? Então, eu contratou em 18 para a festa ser realizada em 2020. E agora? Ou até em 19 para 2020. Ou 19, seja lá o que for. E a legislação falava isso. Falava de 12 meses e 18, até 18 para uma reprogramação, um reagendamento. O que acontece? Na prática, hoje, provavelmente, a gente vai regredir para a frase vermelha. Infelizmente. Então, não tem uma expectativa. De fim da pandemia, não tem? Não tem, não tem. Então, fica muito difícil. Na prática, o que a gente está fazendo? Embora, respondendo, a legislação existe sim, ela é um norte, o judiciário também utiliza ela como meio norteador. Porém, na prática, a gente está usando muito o princípio da razoabilidade, como nunca. Do bom senso. Um acordo. Geralmente, está partindo para acordo, inclusive na esfera judicial. E na saúde, doutor Elton, por exemplo, se uma pessoa falece porque não teve atendimento adequado, não foi atendido como deveria ter sido, se isso é comprovado e como se comprova isso, ela pode processar alguém? Quem? Sem dúvida nenhuma. Se foi um hospital da prefeitura, por exemplo, ela pode processar a prefeitura. Do estado, o estado. Então, sempre essa pessoa poderá fazer o processo judicial contra o ente que estava vinculado àquele hospital. Ah, Elton, e no caso de um hospital privado? No caso de um hospital privado, se eu contratei direto o hospital, o hospital privado. Se eu contratei um plano de saúde e se esse plano de saúde não me deu estrutura adequada, eu posso processar diretamente o plano de saúde. Uma pessoa que tem Covid hoje, Deus me livre, mas a pandemia está aí e também não dá para tapar a sol com a peneira, né? Se ela contrair a Covid, ela tiver um plano de saúde e ela precisar de um hospital particular AX, onde tem a leito, tem a vaga. E o plano não cobrir esse hospital, ela tem direito a ele de qualquer maneira? Tanto na rede credenciada do plano de saúde, é o consumidor quem vai escolher onde ele vai ser internado. Então, se eu tenho duas, três, quatro opções e tem leito disponível, eu escolho, eu encontro Vamos supor que a rede credenciada seja pequena, como acontece com alguns planos de saúde de menor valor e ali não existe a vaga. Eu posso me internar ou internar essa pessoa num outro hospital particular e o convênio é obrigado a pagar? Sim. A norma vai dizer que você tem que dar a essa pessoa acomodação em um hospital melhor e superior. Eu não posso dar acomodação a essa pessoa num hospital de inferior, de menor valor ou até, por exemplo, se essa pessoa tinha direito a um plano com cobertura dentro de um quarto, ela não pode ir pra enfermaria. Isso é a regra. Tá, eu quero mostrar uma história que aconteceu em Manaus, até se tornou pública, não é? Ele tá ao vivo, ele vai estar ao vivo comigo, Gabriel? Eu só preciso saber se ele já tá colocado. Ele já tá aí? O Marcos? Deixa eu ver. Oi, Marcos. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu é que não tô ouvindo, Marcos, agora. Eu é que não tô. Vamos ver se já dá pra gente falar melhor aí. Já dá pra gente falar melhor. Ô, tá com delay da minha voz. Marcos, segura aí que nós vamos consertar isso daí e já já eu falo com você. Mas nós temos outro caso. Tem até um VT, que é um depoimento que eu tenho aqui, de uma senhora, é a Angela Viana, que ela procurou oxigênio para o filho. Aliás, ontem, olha, eu rezei muito pra essa família, porque numa cidade próxima a Manaus, sete pessoas da mesma família morreram. Meu Deus. E por falta de oxigênio. Gente, olha que coisa mais triste. Só rezando muito mesmo e que alguma coisa seja feita. É um absurdo, né? O que vem acontecendo no Brasil em relação à Covid-19. Vamos ver aí o depoimento da Angela o que aconteceu. Ela também é do Amazonas. Pode rodar. Oi, gente. Meu nome é Angela Viana. Eu moro em Manaus. E eu acho que vocês estão acompanhando o que a gente está vivendo por aqui. No dia 11, eu passei por algo que eu não desejo pra mãe nenhuma. Eu tenho uma criança que ela é totalmente dependente de oxigênio. Quando foi uma e meia da manhã, a empresa que nos fornece o cilindro, contratada pelo governo, entrou em contato falando que era pra gente acionar o SAMU porque não ia ser possível fazer a entrega do cilindro. E vocês imaginem o sufoco que foi. Meu filho tinha somente 4 horas de oxigênio. E a gente rodou Manaus todo atrás, ligar pra um, ligar pra outro. Mas graças a Deus que Deus pôs uma pessoa no nosso caminho pra gente salvar o nosso filho. E assim, gratidão a Deus e a essa pessoa. Por hoje eu estar acostindo o meu filho e ter evitado de levar, de ter levado ele pra um pronto-socorro, porque nem leito tem. E ter contraído o Covid e o pior ter acontecido com ele. Uma coisa mais triste. Você já imaginou, você sabendo que o teu filho tem 4 horas de vida, porque só tinha 4 horas de oxigênio. E o pior ainda são os aproveitadores, viu? Com certeza. Olha, se não há justiça na Terra, eu acredito numa justiça divina. Porque cobrar mil reais por um cilindro que custaria 250, 300, ser roubo, numa calamidade dessa, tanta gente perdendo a vida. Em casos assim e nos ocorridos em Manaus, o que a pessoa pode fazer? Se ela teve familiar morto por falta de oxigênio, quer dizer, a vida, ela não vai ter de volta desse ente querido, infelizmente, né? Muitos partirem, infelizmente a gente não vai tê-los de volta. Mas tem que fazer alguém ser responsável. Mesmo no caso dessa mãe, onde nem há o falecimento direto, eu quero dizer o seguinte, ela tem todo o direito de processar o Estado e exigir do Estado uma indenização por dano moral. Nenhum de nós gostaria de estar na pele dela. Mas isso funciona, doutor? Vai protestar e vai funcionar? Vai receber? Vai demorar? Vai demorar. É difícil? É inevitável dizer que vai demorar. Provavelmente vai demorar. Porque primeiro, quando eu processo um órgão público, a tramitação desse processo é mais lenta. Ponto um. Ponto dois, a depender do valor da indenização, isso vai pra precatório. O que é o precatório? É a dívida que o Estado tem com as pessoas e que fica lá numa fila cronológica pra fazer o pagamento. Nossa, mas o povo tá cheio de precatório. Sim. Gente, se perguntar pra qualquer um aí, tem precatório. Sim. E aí o precatório, a gente não precisa pagar, dar o cano, faz o quê? Pois é, tem que pagar o precatório. Tem. O governo paga? Não tem pago adequadamente, tem postergado. Não pode cobrar da gente que não faz. Pois é, pois é. E até tem empresas hoje, já que compram esses precatórios. Pra ficar cobrando. Pra ficar cobrando o governo. Então ela fala assim, olha, eu tenho uma dívida com o governo, me vende seu precatório aqui. Você tem quanto pra receber? Ah, eu tenho X mil pra receber. Ah, eu tenho X mil pra pagar pro governo, então me dá o seu precatório que eu compense essa dívida. Muita gente hoje na justiça já fazendo essa tramitação. Sim. Mas será que eles cobram o governo como eles cobram uma pessoa? Porque eu tirei o meu fixo de casa. Gente, eu passei um ano e meio falando que não tinha Maria lá. Eu falei que a Maria tinha morrido, que a Maria tinha casado, tinha ido embora. Porque eu cansei de falar, não conheço a Maria, que não tem Maria, não conheço a Maria. E era cobrança num telefone que nem era da pessoa, que também não pode, né? Não pode, mas... Mas faz. E fazem. É, tem até decisão judicial já. Tem até, recentemente, eu vi uma decisão da justiça dizendo o seguinte, mandando a empresa de cobrança parar de cobrar, sob pena de multa, inclusive. Porque eles insistem nisso. A última eu me livrei é assim, se não parar de me encher, eu vou denunciar vocês. Porque eu não aguento mais, e é duro, né? Mas eu também mesmo ajudo o seado. Eu vou colocar agora mais uma dúvida do nosso público telespectador. Aliás, quero dizer que tem uma coisa muito simples aqui pra você estar no Vou Te Contar. Sabe o que é? É entrar no nosso Instagram, arroba programa Vou Te Contar, que todo dia tem a pauta do próximo dia. E você pode fazer pergunta mandando seu VT. Eles estão me informando que o link agora tá ok? Então vamos tentar falar novamente lá com o Marcos, né? Ô Marcos, será que agora a gente consegue conversar, amor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir agora? Agora tô sim, Marcos. Eu estou aqui com dois advogados. Eu queria que você contasse o que aconteceu na tua vida com a Covid-19. O que a Covid-19, na verdade, fez com a tua família? Então, meu pai, né? Tinha 58 anos, ele contraiu a Covid, né? A gente tentou levar ele pra um socorro, né? Chegando super lotado, super lotado. A gente levou ele já com o gênio que a gente já tinha, né? Que a gente conseguiu, a gente levou lá pra ele. E chegando lá, não tinha leito, não teve medicação e ele tava passando muito mal. Super lotado e ele tava passando muito mal por ver o curso das pessoas lá, por ver a... Então a gente preferiu levar ele pra casa pra tentar tratar em casa, né? Eles estavam instáveis em casa também, mas depois começou a passar muito mal, né? E a gente sempre com oxigênio, né? Tava conseguindo, meu sogro que me ajudou bastante, a gente sempre tava com oxigênio. Só que começou a passar muito mal e a gente vai novamente pra uma... Parou num outro hospital, né? Que é a UB, que teve o tratamento negado, né? Teve a entrada barrada. Chegando lá, a gente soube por amigos que poderiam ser lá, que poderiam ter um leito. Porque num hospital é mais fácil de ter oxigênio, né? No leito de hospital, só que chegou lá, não tinha leito. E ele chegou a desaturar muito, chegou a passar muito mal. E a gente pedia atender sim ele, só que ninguém quis atender ele lá. Falaram assim, aqui não tínhamos oxigênio. Mas eu falei, moço, ele tá com oxigênio. A gente tava com um oxigênio de 50 litros, que era bem grande. Então, se não quiser atender meu pai, ele começou a passar muito mal, né? Começou a passar mal e a gente pedia, como você pode ver na filmagem, uns sete enfermeiros. Ninguém quis atender. A gente pediu que ele saísse pra atendê-lo. Ninguém quis. Só pelo menos pra estabilizar ele, pra que ele chegue a outro hospital, pra poder ter socorro. E nisso passou uns quintos de agonia, de tortura, de trauma, né? Eu tô muito traumatizado, eu como toda a minha família. Nós tivemos sim um tratamento negado. Nós tivemos socorro. Chamei a polícia, você pode ver o policial. Ele também não fez. Me impediu de entrar. Falou que eu não podia entrar. Não deixou entrar. E você sabe que na nossa realidade, né? Nós, de coisas, a gente pode ser friamente assassinado. Então, ele disse que eu não podia entrar. E a gente acabou que entrou no SAMU de novo, na ambulância, febre e tal. Só que meu pai não aguentou, né? Ele chegou lá com quatro edição. Pra entubá-lo, ele teria que ter no mínimo cinco. E a gente não conseguiu falecer, né? Por omissão médica. Tinha médico e sim, você pode ver na porta. Tinha socorrista e sim, tinha enfermeiro e sim, só que ninguém quis meu pai. Falaram que tava tudo notado, que não tinha leito, né? Que não tinha... A gente tinha o nosso oxigênio, mas não quiseram ajudar meu pai e ele veio a falecer. Triste, é muito duro e... Não tem palavras. Não tem. Realmente, realmente, Marcos. Não tem o que dizer. A gente tá vendo aí o seu desespero. Ele tinha conseguido oxigênio e 50 litros. E aí, pelo que eu entendi, o hospital alegou que não tinha oxigênio. Por isso, não poderia receber o pai dele. E ele tentando explicar que o pai estava com 50 litros de oxigênio. O que fica pra você de tudo isso? Você vai processar essas pessoas? De que maneira você segue a vida agora ao lado dos seus familiares, Marcos? Perdendo teu pai, tão jovem ainda, né? 58 anos. É lamentável. Meu pai era um rapaz, um senhor, né? Muito alegre. Ele gostava de sorrir, gostava de dançar. Era uma pessoa divertida. E teve sua vida tirada, né? Mas só que eu queria pensar que não só é ele. Teve o caso de viralizar, mas são muitas pessoas que estão morrendo por omissão de socorro, por omissão médica, principalmente por falta de oxigênio. Nós aqui no Amazonas estamos sofrendo um caos. Aqui tá um caos, tá uma loucura. O nosso governador disse que a cilindro de oxigênio está sob controle. Não está, ele está mentindo. Todo dia é muita gente. Todo dia as pessoas têm o atendimento negado por falta de leito, por falta de oxigênio. Tá um caos aqui no Amazonas. Essa é a realidade, tá um caos. Então não tá tudo bem. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de socorro, porque tá uma calamidade mesmo no nosso sistema de saúde. E sim, eu recebi ajuda, né? Eu recebi ajuda e a gente vai processar o Estado. Pra que não aconteça mais com nenhuma família o que aconteceu comigo, entendeu? Eu perdi meu pai. É muito duro. É muito duro. E pra que não aconteça mais com ninguém o que aconteceu com ele. Foi muito traumatizante, foi muito devastador o que aconteceu com ele. Então, eles precisam pagar, eles precisam ser responsabilizados pelo que eles fizeram. Exatamente. Ô, Marco, você tem irmãos, tua mãe é viva. Como é que tá a tua família hoje? Sim, eu tenho cinco irmãos, né? Todos bem arrasados. Meu pai, ele é separado da minha mãe e a esposa dele também veio a falecer já, né? Ele era viúvo. Mas assim, toda a cidade, todo mundo que conhecia ele, tá todo mundo devastado. Meus amigos, eu tô recebendo muitas mensagens de apoio. Foi uma coisa muito traumatizante, não só pra mim, mas pra todas as pessoas daqui da cidade de Manaus. Porque essa é a realidade. Isso é o que acontece todos os dias. Só que a gente conseguiu gravar e mostrar e denunciar. Mas isso aqui acontece todos os dias. Agora mesmo deve estar acontecendo, porque não tá fácil. É como eu tô falando. Nós estamos aqui vivendo um caos. Entendeu? Olha, eu tava até conferindo aqui o dia que a gente trabalha tanto e voltou de férias. Hoje é dia 22 de janeiro. Ele tá ao vivo. Que horas são aí? Você tem relógio aí? Tem celular com horas? Aqui no meu, são 9h40. É, porque tem a diferença, o fuso horário. Então, ele tá falando isso hoje. Não é que passou, não, que a situação em Manaus tá controlada. Porque o que aconteceu com o pai dele, continua acontecendo. Com outras famílias, com outros pais, com outras mães, com outros filhos. Deixa um recado aí pra esses governantes, então, por favor, Amarcos. É, que respeitem a vida, né? Que tratem com seriedade a gente, que contribuem. Nós não estamos fazendo, nós estamos contribuindo, né? Que respeitem a vida, que respeitem as famílias. Nós somos pessoas, nós merecemos isso, entendeu? Vocês tiraram meu pai, né? Vocês estão tirando outros pais, outros filhos, outras mães, entendeu? Respeitem a vida, levem com seriedade. E os médicos que estavam ali, a gente sabe do sufoco que estão passando. A gente sabe do super trabalho, da super natação. Mas eles poderiam ter feito alguma coisa pelo meu pai. Eles foram omissos, eles não quiseram, entendeu? A todos que respeitem a vida, né? Tenham empatia pelo próximo. Não é fácil o que a gente tá passando, mas a gente tem que ter empatia pelas pessoas, entendeu? Tá certo. Ó, Marcos, olha, um beijo que Deus continue confortando. Porque só ele nesse momento, né? Seu coração, seus irmãos, né? A esposa do seu pai, enfim, família, amigos. E de todos aqueles que passaram e estão passando por uma situação tão difícil. Um bom dia pra vocês, se é possível, né, Marcos? Obrigado. Um abraço pra você. Eu queria o comentário de vocês dois. Olha que caso, que é. Eu não contei pra vocês ontem, numa cidade vizinha. Sete pessoas da mesma família, mortas com falta de ar, que é isso? Falta de oxigênio. É um absurdo. Que dizem uma morte terrível, viu? Marcos, nossos mais profundos sentimentos, essa situação tem que ser revertida imediatamente. Parabéns pela coragem de essa exposição. Mas isso tem que ser tomado uma iniciativa imediatamente. E esse apelo pela vida. Sim, porque é possível com o Estado vizinho, com o remanejamento de oxigênio. Sim, é possível. Tem que ter uma cobrança incisiva das autoridades. Vontade, né? Vontade. E o ato dele de processar fez bem? Absolutamente legítimo. E aí que a gente tem que dar nome a essas pessoas pra dizer o seguinte. É função do Ministério Público fiscalizar. É função do Ministério Público agir contra os governantes. É função da Procuradoria da República, é função do Procurador do Estado, do Município. Todo mundo tem que agir além das famílias. Bom, me conta aí, meu querido. Além desse pastel, Roberto Augusto, você vai fazer outra coisa muito gostosa, muito fresquinha, que a gente adora, principalmente no verão. E muito cremoso, viu? É um sorvete, Cláudio, de chocolate. Ele é ultra cremoso. Faremos ele. Vou passar todas as dicas pra não ter flocos de gelo no seu sorvete, tá bom? Ele vai se manter no freezer por três meses, bem cremosão mesmo. E após o nosso sorvete, os nossos pastelões com vários recheios e tudo mais. O sorvete tá ali no freezer pra ele não derreter, tá? Daqui a pouquinho eu tiro e vou mostrar pra vocês. Ok. E sabe o que eu quero hoje? Eu quero uma foto você com o sorvete. Pode ser um picolé, pode ser um sorvete tão bonito. Você tem que agradar a produção. Porque é um presente da Ultra Farma que patrocina o nosso programa. Essa cesta aí, cheia de produtos que vão aumentar a sua imunidade. Portanto, né? Fortalecer o seu organismo. O Sidney Oliveira manda entregar em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Pra foto escolhida. Mande pra gente, ó. Tá aqui o endereço certinho pra você mandar pro nosso Insta. Uma foto bem bacana. Você com sorvete. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser turma tomando sorvete. Mande a sua foto aí. Vai lá. Escolha na caixinha ou tire uma agora, né? Que chupar sorvete nesse momento vai ser até bom. Nosso tempo aqui no programa é um pouco restrito, né? O nosso horário meio pequenininho. Mas eu queria, então, doutor Welto, que você desse agora. Eu tenho até mais VT pra voltar, mas mostrar vocês vão ter que voltar. Todas as explicações e quais são os direitos de quem perdeu em relação à saúde com a Covid-19 está perdendo. Porque é uma situação que continua. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Pessoas que, no caso do que foi mostrado aqui, ah, não conseguir vaga num hospital público. O que essa pessoa pode exigir do Estado? No caso de eu conseguir comprovar que um hospital público não conseguiu me atender, sim, eu posso exigir do Estado o pagamento das despesas no hospital privado. Eventual falecimento daquelas pessoas, seja por Covid-19, por qualquer outra doença, claro, eu tenho o direito de, se aquele que faleceu era assegurado do INSS, aquelas pessoas que são dependentes, comprovando o vínculo de dependência, podem, sim, fazer o requerimento de receber o benefício do INSS. Mesmo naqueles casos onde não era cônjuge, ou mesmo quando não era filho, mas se eu tinha um vínculo de dependência econômica com aquela pessoa que faleceu, poderia, então, fazer um processo contra o INSS. O INSS, quero dizer bem claro também para as empresas, empresas que têm ali, que estão trabalhando, que estão com seus empregados na ativa, tem que cuidar dos seus empregados, tem que ofertar máscara, tem que ofertar álcool em gel, tem que fiscalizar, inclusive, que as pessoas estejam usando. O empregado que pega Covid no trabalho pode processar a empresa? Se conseguir demonstrar que o Covid foi no trabalho, porque essa é uma prova que nem sempre é tão fácil, sim, pode processar a empresa. Mas que estava trabalhando com pessoas, com Covid. Sim, no caso de um hospital ou de uma clínica de vacinação, onde esse vínculo é mais presumido, sem dúvida nenhuma, é mais fácil fazer essa prova. Agora, doutor Lucas, eu queria que você também finalizasse falando sobre os direitos de pessoas que estão desesperadas. Perderam o auxílio emergencial, estão desempregadas, às vezes, muitas vezes, com comodidade, com parente que sustentava a casa e internado com Covid, e estão para ser despejadas. Quais são os direitos dessas pessoas que perderam lojas, restaurantes, perderam emprego, perderam casa, perderam tudo? Há inúmeras medidas que podem ser feitas. Ninguém é obrigado. A situação de calamidade permite exatamente esse contexto, de que, diante de um cenário extraordinário, você pode recorrer ao judiciário, você não pode sair da sua casa, muitas vezes com criança, com menores, com idosos. Você não pode simplesmente sair da sua casa, sair do seu estabelecimento comercial, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás. E as pessoas devem fazer o quê? Constituem um advogado? Isso é mais fácil, mais rápido? Porque a situação é emergencial, né? Sim, judicial. O caminho é judicial. Quem tem possibilidade de contratar um advogado privado, se não, busque a defensoria, busque os meios. E muito bem abordado na matéria anterior, procure. A gente tem que cobrar nossos governantes, principalmente através do Ministério Público. O Ministério Público é incisivo. Uma medida imediata é possível e você consegue um respaldo imediato através de uma liminar, que dá total respaldo para não tomar esse susto. Principalmente a questão da moradia, eu acho que é um destaque importante. Poxa, estou com meus aluguéis atrasados, eu vou sair da minha casa, é um exemplo bem interessante para falar aqui. Vou sair da minha casa, eu tenho duas filhas menores. Vai para onde? Debaixo da ponte, vai para a rua? Não, não, não saia. Isso aí pode ser discutido judicialmente. Busque os meios para tal. Não se cale diante da situação. Vamos buscar as ferramentas disponíveis. Ô, doutor Elton, e graças a Deus que existe o SUS nesse país, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E o SUS é o que tem salvado esse país. A gente tem que cuidar bem do SUS e exigir que cada vez mais se destinem recursos ao SUS. O SUS é extremamente importante. E queriam acabar com o SUS, só isso? Pois é. Não querem mais nada, não? Pois é. Não, uma coisa que a gente tem, porque se não tivesse essa saúde pública... E o que vai nos salvar agora é o SUS, a Fiocruz e o Butantan. É isso daí. Não é? Três grandes instituições, né? Que nem... Intocáveis aqui. Exatamente. Por favor, porque o povo brasileiro já paga muito imposto, sofre muito para viver sem... E ó, não terminem com a credibilidade, pelo amor de Deus, do instituto que existe há mais de 100 anos. Institutos como o Fiocruz e o Butantan. E o nosso SUS, que graças a Deus existe. Eu queria agradecer. Quais suas redes sociais, doutor? Elton Fernandes Advocacia, é o do escritório. O meu é Elton Fernandes Advogado. E no Facebook também. Dá um Google lá. Dá um Google lá. Pode falar com a gente. E o seu, doutor Lucas? É fbragaadvogados.com.br. Doutor Lucas Braga, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Vem outras vezes. Você é prata da casa. Muito obrigado. Elton, venha mesmo, tá bom? Prazer em estar aqui. Muito obrigado. Estou esperando os dois aqui. Gente, tem muita coisa legal no programa e tem sorvete. Os dois gostam? Um pastel, os dois gostam? Muito. Maravilhoso. São convidados, então, para lanchar hoje com a gente aqui no programa. Um pastel desse daí. Ô, Bérsia, você disse que tem de calabresa, presunto e queijo. Escarola com queijo e bacon. Tá difícil escolher. É, e só de queijo. Ai, meu Deus. Aquele lá todo flocadinho misto é só de queijo? Qual que é só de queijo? É esse daqui, ó. Com gergelim por cima. É esse daí. Gergelim misto aí, hein? É. Tá bonitão, hein? Eita, coisa boa, hein? Boa. Comer, comer, ô, boa, boa. Você vai começar pelo sorvete, né? Então vamos lá, vamos de sobremesa. Ele é bem simples, bem fácil, porém ele tem três etapas, tá, Cláudio? Tá. Mas é bem facinho, ingredientes fáceis de serem encontrados. Tá. Meio litro de leite. Isso, é o creme que nós vamos fazer. Ah, começa no fogão. No fogão. Um quarto, por isso que eu não estava entendendo quando eu li a receita, a farinha. Eu falei, meu Deus, mas como é farinha? E você vai falar, Roberto, você vai pôr farinha de trigo no sorvete e pôr, sabe por quê? É isso daí. O que eu pensei. É. Eu falei, acho que o Roberto não dormiu bem. Dormiu. Ele vai pôr farinha no sorvete. Tô brincando. Ô, Cláudio, essa farinha, ela vai trazer uma cremosidade no final do nosso sorvete sensacional. E vai ser cozida, vai fazer um creminho, tipo um mingau. Isso, isso que eu não estava entendendo, eu não achei que fosse no fogo. É um quarto de xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar refinado. Isso, no creme, só esses três ingredientes. Só farinha, leite e açúcar. É, vamos levar ao fogo, vamos fazer um creme, tá? Que ele já tem pronto aqui. Vamos mostrar. Já tem prontinho. Aqui, ó. Isso mesmo. Aí, Cláudio, com esse creme frio, isso mesmo, ó. Tem que deixar esfriar. Tem, olha como ele vai ficar. Tá. Totalmente. Tipo um mingauzinho de vovó. É, tipo um mingauzinho. É, a baunilha, né? É verdade. Aí eu pego esse creme frio, que é a segunda etapa do nosso sorvete, coloco no liquidificador. Ó, o creme. Aí eu vou colocar os outros ingredientes que você for ditar. Ok, vou ditar já já. Antes eu quero agradecer essa família bonita que veio aqui nos visitar, o Ricardo Macoto. A Patrícia Tanaka e o Toshi. Tá certo, Toshi? Toshi? Hã? Não entendi. Satoshi. Ah, Satoshi. Ó. Ó, ó, ó. Mostra o Alexandre agora. O que que tá escrito aí na sua dália pra mim? Toshi. Satoshi. Não é Toshi. Viu? Você errou o nome do menino, menino. Olha lá, ó, ó. Não tô errada. Não, não. Você tá certo. Tadinho da Alexandre, né? Fez uma letra grande pra apresentadora enxergar. Tanaka. Agora, eles chegaram aqui e a André teve o maior trabalho. Ele falou, nossa, Cláudia, machuquei todos os dedos pra fazer umas flores bonitas pra você. Aí, ele chegou aqui e falou assim, nossa, eu não acredito que a Claudete merecia umas flores noturais. Pois é. Essa, ó, é falsa, hein? Falsa. André, acertar, obrigada, querida. Mas tudo falso. E ele vai dar flor verdadeira. Que maravilha. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Porque a família tem até plantação de flores. Olha que coisa mais linda. Ah, que espetáculo. Ó, quero gravar lá. Jacarei, né? Que você falou? Jacarei. Vou lá gravar, mostrar essa plantação de flores. Vamos continuar aqui. Vamos. Greminho no liquidificador, frio, como vocês viram. Isso mesmo. Meia xícara de chá de chocolate, não é a chocolatada, é chocolate de verdade. Isso mesmo. 50%, 32% que você tiver. 50%, é mais gostoso. É, mais gostoso. Uma colher de chá de liga neutra. Liga neutra. O que é liga neutra? Sei lá, Deus. Você vai encontrar ele, ele vende de copinho, Cláudia, em casas especializadas, em confeitaria, tá bom? Liga neutra, é barato isso daqui? Baratíssimo. É R$4,00 o copinho. Ela, que vai deixar o nosso sorvete 100% liso, sem fazer flocos de gelo. Ele usa ainda 300 gramas de chocolate meio amargo picado. É, primeiro o leite em pó, tá, Cláudia? Sim, não, tudo bem. Aqui tá o chocolate. O chocolate, o que você fez com ele? O chocolate eu derreti ele. Tá. Né? Olha, chocolate nobre, gostoso, eu derreti. E aqui eu vou adicionar o creme de leite, que você vai passar o próximo. Tá, pode ir. 200 gramas de creme de leite, caixinha. Isso, caixinha, é uma caixinha. Sem o soro, então, né? Sem o soro. O HT. É. E eu vou fazer tipo um ganache. Uma ganache. Deixa que eu vou fazendo pra você. E aqui tá faltando, então, o leite em pó. Não é? Quanto você tem de leite em pó aí? Meia xícara de leite em pó. Meia xícara de leite em pó. Vou bater isso aqui. Por que que tudo agora tem no leite das crianças, coitados? O leite em pó sempre entrou na composição do sorvete, viu, Cláudio? Ah, pode ser do sorvete, mas agora tá entrando em tudo, viu? Tem em tudo, né? Tem em tudo. Tudo é com leite em pó. Vigia a lata de leite do teu filho aí, hein? Cláudio, em casa, vocês vão bater isso aqui por exato três minutos, tá bom? Três minutos. Aqui a gente vai bater um pouquinho só. Deixa eu só puxar esse leite aqui. Nossa, meu, vontade de pôr a boca aqui embaixo. Beleza. Olha que bonito, né, Cláudio? Ai, para, Cláudio. Só pensa em comer. Tá louco. Ai, por que que tudo que é bom engorda, hein? Tá vendo? Ok, acabou. Dá uma mexidinha com a colher, né? É, em casa, três minutos. Três minutos batendo direto. Ou pode fazer isso e continuar? Pode. Eu quero dizer o seguinte, quem mandar uma foto bem bonita com sorvete hoje para mim, chupando sorvete, tomando sorvete, uma taçona de sorvete na frente, eu quero sorvete, Brasil. Ah, não, não vale sorvete com marca, né? Não, não, sorvete com marca não vale, né? É, não pode, né? Mas a marca do sorvete? Não. Quer que eu seja mandada embora? Não. Então, sem mostrar a marca. Agora, essa cesta bonita aí, além de tudo, excelente para a sua saúde e qualidade de vida, é da Ultra Farma. Mostra de novo para mim. Tá aí, ó. Você vai receber em casa a foto mais bonita em qualquer lugar do Brasil. E eu quero dizer que hoje, antes do final do programa, eu vou dizer qual foi a torcedora que ganhou a nossa enquete na internet. Quando eu entrei pela manhã, Palmeiras estava na frente do Corinthians. Olha, estava. A torcedora palmeirense estava ganhando. Agora, como já faz tempo, eu não sei, porque a internet é tudo rápido. Entra no nosso Instagram, arroba, programa Vou Te Contar, e vote qual a torcedora, tem lá o depoimento das duas, merece ganhar uma cesta igualzinha a essa, que o Sidney vai mandar para a casa dela, tá? Vamos lá, então. E agora, amor? Batemos por três minutos, eu vou colocar aí um recipiente, vou levar ao freezer por três horas, Cláudia. Tá. Eu preciso disso daqui bem geladinho para a gente fazer a última etapa do sorvete. Já tem lá. Tá bom? Tem lá. Vou te mostrar aqui já, ó. Vou mostrar como ele vai sair. Geladinho, durinho. É, põe isso para lá, por favor. Eu coloco aqui na mesa. Posso colocar na mesa? Pode. Depois eu ponho. Se tiver espaço, pode. Tem. Nós viramos uma bagunça aqui. Aí, agora a última etapa será na batedeira. Tá. Ele vai sair assim, ó. Durão, ó. Aqui já, com o calor que está no estúdio. Já até descongelou um pouquinho, ó. Mas ele tem que estar super gelado. Tá. Saiu do freezer, eu coloco ele... Arranco daí, de qualquer jeito. Isso mesmo. Porque ele vai estar durinho. Vai. E coloco aí. Aí eu vou juntar. Nossa, alguém vai querer lamber, ó. Isso daí já é gostoso, viu? Só isso daí já é bom. Limpar a tigelinha. Eu vou colocar o emulsificante. Isso daí é importante. É meia colher de sopa de emulsificante. E você compra também em casas que vendam produtos para confeitaria. Isso. É ele, Cláudio, que vai dar toda a leveza e volume no sorvete. Tá. Tá bom? Vou juntar aqui o ganache. Meu Deus, mas esse sorvete vai ficar bom, hein? Vai. Você sabe por que eu falei que tem que ser chocolate? Porque senão o sorvete vai ficar aquele... Sabe aquele chocolate clarinho? E a gente quer um chocolate como o nosso chocolate ali, ó. Hoje tem que dar sorvete de chocolate de chocolate. O apelido da nossa câmera é chocolate. É. Mostra aí seu rosto, chocolate. Olha lá. Hoje você vai ganhar aqui, viu? Aqui eu vou dar uma batidinha, Cláudio. Em casa, eu vou até desligar, porque em casa vocês vão bater exatos 10 minutos. 10 direto? É, porque ele vai encher, ele vai ficar clarinho e cremosão. Depois vai ficar escurinho de novo. Vai, vai. Você tem ele pronto? Eu vou pedir... Não, ele vai voltar daqui a pouco. Ele vai para a cozinha de apoio, a Luana vai levar. Ele traz daqui a pouco para eu te mostrar. Eu tenho o sorvete prontinho. Então, eu vou ver aqui. Tenho, tenho. Tá aqui? Tá aqui. É, então, é isso que eu quero levar. Ah, você vai bater. Vai, ela vai bater e vai mostrar para nós. Menina bonita, solteira, à procura de namorar. Falem comigo, porque eu vou ser santa casamenteira dela. Menina boa, cozinha tudo, chefe, fez gastronomia, né? Não é periguete? Pode procurar aqui comigo. Gente, ela... Ela vai... Ela vai... Vai ter que falar, né? Porque senão também, né? Vai ficar aí numa confusão. Ó, ela tá batendo. Assunto de encerrar, tá batendo sorvete. Daqui a pouco ela traz para dizer como ficou. Nossa, tem até... Tem cascão, tem biju, tem tudo. Cláudia, esse sorvete é simples... Eu não posso ficar agabando muito ele não, porque é minha receita, né? Mas ele é muito cremoso. Aliás, se você quiser aprender receitas com o Roberto Augusto, entre em seu Instagram, que é... Arroba Roberto Augusto Culinária. Ok. O meu é... Arroba Claudete Troiano Underline Oficial. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou ter três bolinhas para você. Nossa! Aqui tem uma colherinha. Você aceita uma caldinha? Claro! Eu já ia perguntar, tem calda? Tem de morango e chocolate, qual você... Ou as duas? É, eu quero as duas, morango e chocolate. Vamos lá. Hum, que bonitinho. Olha, um sorvete que você vai fazer em casa, fazem a receita, está... Espera aí que eu vou fazer completo para você. Nossa, vai tudo isso? Claro, você merece. Caracas! Cerejinha também? É, e um... O quê? Mais coisa? E um biju de mel, ó. Um leque de mel. Aqui, aqui, ó, tem um buraquinho. Para decorar seu sorvete. Leque de mel. Gente, meu Deus, que lindo que ficou, Roberto. Dá um creme de novo, Rê. Olha que lindo! Ai, 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 vou te comer. Bom, sabe o que eu preciso, Brasil? Desculpe, mas de um intervalo, né? Para conseguir comer tudo isso, um intervalo. Deixa eu só ver como é que ele está aqui para contar para vocês. Vai, meu Deus. E fala se ele tem algum toquinho de gelo. Não tem, porque ele é ultra cremoso por conta daquele creme. É, só massinha. Estamos de volta com o Vou Te Contar. Pastelão de Forno. Uma delícia, você vai aprender a fazer. Antes, eu quero dizer quem ganhou, Palmeiras ou Corinthians? Qual foi a torcedora que venceu? Põe aí na tela para eu saber. A palmeirense! É a vó Antônia. Gente, ela tem 109 anos. É residente de Pato Branco, Paraná. E assiste o nosso programa. Diz que está gostando do programa. Obrigada, viu, vó Antônia? Um beijo. Vai receber aí a cesta do Sidney Oliveira na sua casa. E vamos fazer esse pastelão aí. Para a massa, você precisa de 30 gramas de fermento biológico fresco. Presta atenção na massa, porque fazendo a massa, você faz de qualquer sabor. Isso mesmo. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Coloco daqui a pouquinho. Já vou pôr a água aqui, Cláudia, para ir ajudando. Uma colher de sopa de leite em pó. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Um quarto de xícara de chá de óleo. A água que ele já pôs é uma xícara. Isso, estou entrando com sal. Dois ovos. Isso. Inteiros. Nossa, ela é bem rica, né, Amar? Muito rica, muito rica mesmo. E esses gruminhos que ficaram aí, não tem problema. Vamos dissolver agora na entrada da farinha de trigo. Da farinha, ok. 600 gramas de farinha de trigo. Mais ou menos, tá, Cláudia? Tá. Na cobertura, ele usa gergelim e queijo ralado, tá? Isso mesmo. Queijo parmesão. Essa massa te rende quantos pastelões? Dois pastelões grandes ou três menores, tá bom? Poxa, fazer para vender também vale a pena, né? Muito, você pode fazer pequenininho, tá? Essa massa tem que ser trabalhada? Essa massa, ela tem que ser bem trabalhada, tá, Cláudia? Você vai sovar ela como um pão, sovando ela, tá? Às vezes pode pedir um pouquinho mais de farinha. Aí você agrega bem a farinha na massa. Não coloque demais para não ficar a massa dura. Eu não vou pôr nem na bancada, mas você em casa dá uma boa sovada na bancada, viu? E sova como você já explicou, abrindo a massa, né? É isso daqui. Agora, Cláudia, ela vai ter um descansinho de uma meia hora ou dentro de um saquinho. E quanto tempo eu trabalho ela para pôr, para descansar? Uns cinco minutinhos. Uns cinco minutinhos. Aí, olha só o que acontece com essa massa. E aqui ela está em geladeira, porque ela está geladinha, vocês estão vendo? Para segurar o crescimento. Já pode ver. Porque é uma massa. E hoje é um dia bom para fazer pão, para fazer massa, porque está quente, né? Isso. Ó, aliás, a melhor época para fazer pão é verão, né? É verão, Cláudia. É verão. Olha, retiro ela bem... Olha, ele teve até que barrar lá o crescimento dela. Tive, tive. Quanto tempo teve ela crescendo? Você não usa a batedeira, a geladeira para barrar mesmo, viu? Errou. Uma meia hora, Cláudia. Só isso, já subiu tudo isso? Ela cresce bem rápido com meia hora. Nossa, massa bonita, viu? Deixa eu pegar o rolo aqui. Posso tirar esses dois? Pode. Massa muito bonita. Aí eu vou dividir essa massa. A gente pode dividir ela. Se eu quero dois grandes, dois ou em três, né? Isso mesmo. Ali, o Roberto, ele deu umas opções de recheio que eu vou pedir para ele repetir aqui para a gente, né? Você tem o recheio de calabresa. É calabresa e queijo? É calabresa e queijo, tá? Pode ser calabresa com catupiry também. Pode ser só calabresa. Mas a calabresa está só por cima ou está no meio também? Está no meio, Cláudia. Cortada fininha, ó. Como se fosse para pizza, ó. É a calabresa também seca, né? Seca, defumada. Nossa, bastante. Bastante. Você tem que caprichar. O queijo pode ser mussarela, pode ser queijo prato. Aí você escolhe. Ela tem um segundo crescimento? Ela tem um segundo crescimento bem rapidinho, tá? Aí eu aperto aqui, ó. Marco o pastel. Nossa, é só recheio, olha, gente. Só recheio. Gordadinha, cheio. Corto aqui, ó. Você pega a assadeira ali na mesa para mim, Cláudia, por favor. É, sim. Marco aqui. Aperto bem para ele não abrir, tá? Essa, é. Assadeira grande. Grande. Pelo tamanho da assadeira, já viu que vai sair de pastel aqui, né? Aí eu dou uma polvilhada de farinha de trigo aqui. Coloco ele. Passo um ovinho batido. O crescimento dele, Cláudia, agora é curto. Dez minutinhos, você já pode ir levar ele para o forno. Como é de calabresa, eu gosto de colocar calabresa por cima. Bastante, ó. Ah, por isso que eu te perguntei, porque tem tanta em cima. É isso. E ainda joga um queijinho, ó. No forno ele vai ficar quanto tempo? Ele assa rápido, forno, a 200 graus, entre 20 minutos ou meia hora. É mesmo? Aqui eu espero ele crescer? Dez minutinhos. Dez minutos, posso colocar no forno? Pode colocar no forno pré-aquecido. Esse recheio de escarola, você fez como? Eu refogo a escarola no azeite com cebola e alho, tá? Nós vamos abrir outro ou não? É, você pode falar só do recheio primeiro? Que aí eu já volto para ver você recheando. A gente refoga a escarola na cebola, azeite e alho. Deixa sequinha. Bem rapidinho. Aí ela vai soltar água, você coloca na peneira, escorre bem aquela aguinha dela para montar o pastelão. E esse é com o quê? Queijo e bacon. Bacon frito já? É, bacon fritinho, ó. Deixa eu ver. A gente vai colocar na montagem. Tá vendo? Então vai abrindo mais uma. Vamos fazer uma agora de escarola, Cláudio. A escarola já fria, refogadinha e fria. Tem que ser fria na massinha e ela tem que estar sequinha. Então coloque, porque a escarola, ela solta água, né? E bastante. Agora, você poderia estar fazendo de frango, você poderia estar fazendo de palmito. De palmito, você poderia estar fazendo... Só de queijo como você fez. Só de queijo, de bacalhau, do que você quiser. Ó, queijo, bacon. Ih, que bonito, hein? Bonito. Agora você fecha. Olha, realmente, com o que sobrou do outro desse, dá três, né? Dá três. Esse tamanho. Ah, esse é o sorvete? Esse é o sorvete, mostra aí. Mostra, eu não vou falar São Paulo, nem paraíba, meu amigo. Mostra aí. Não, melhor hoje não. Deixa pra depois que a gente ganha do Curitiba. Olha aqui, ó. Olha que bonito, gente. Agora, Cláudio, é só colocar no pote... Vai o sorvetinho aí, não? E levar ao freezer. Olha como ele fica macio. Aí você coloca num pote... E leva ao freezer. E leva ao freezer. E aí, ele adquire aquela cor mais chocolate ainda, como vocês viram. Por até 90 dias, tá, Cláudio? Tá. 90 dias? É, ele dura bem. E não fica com aquelas pelotas de gelo, né? De jeito nenhum, 100% liso. Nossa, esse ficou até maior. Esse ficou. Roberto, deixa eu ver se eu entendi. 10 minutos no... É, de descanso. De descanso, pra ela crescer. Aí, no forno pré-aquecido... A 200 graus, de 20 a meia hora. De 20 minutos a meia hora. E se você for fazer vários para uma tarde de pastéis, por exemplo, na sua casa... Ó, você... O que que você vai fazer? Você vai pôr coisas diferentes em cima pra... Você vai pôr coisas diferentes em cima pra você marcar, tá? Aí você joga um pouquinho de queijo, faz uma gracinha aqui... Vou pôr bacon nesse, não tem bacon? Vou pôr um pouquinho de gergelim, vamos. Vou pôr bacon aqui. Não ficou muito bom, desculpa. Acho que eu atrapalhei. Não, aí ó, é isso mesmo, ó. É porque a minha mão não estava lavada ainda, né? Pronto. Tá. Queijinho aqui. E dá pra fazer do sabor que quiser... Do sabor que quiser, Cláudia. Até de... De presunto e queijo com tomate, que é o pastelão de pizza. Nós vamos cortar daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Porque eu queria mostrar aqui... Ah, não dá tempo de falar com quem ganhou, né? Que pena. Mas eu quero ver a foto de quem ganhou a cesta da Ultrafarma, tá? Não tem ainda a foto aí, não? Não chegaram à conclusão? Ah, não. Pelo amor de Deus. Pega uma aí. Só na cena. Ah, não. Cata uma aí. Ele tá dizendo que chegaram muitas fotos e que não... Vai dar pra escolher hoje. Vai ter... Ah, meu Deus. Vamos ter que esperar. Segunda-feira, logo na abertura, então, eu mostro quem ganhou. Bom, corta lá, Roberto, que o programa tá acabando, só pra gente ver como fica por dentro, tá bom? Desejando a vocês um excelente final de semana, cuidem-se, tá? Vou cortar o Tiscarola pra você ver. Continue aqui com a programação da RedeTV. E nós vamos ver como ficou aqui. Olha que lindo, gente. Olha. Muito bonito, né? Tiscarola, deixa eu cortar isso aqui de pizza pra você ver também, ó. Nossa, depois que sai do forno, depois que sai do forno... Olha a massa, Cláudio, fofinho, ó. Ô, Roberto, você já pode comer quentinho? Você tem que esperar um pouco dentro do forno? Quentinho? Não, a hora que saiu do forno, já pode servir. Eu posso congelar? Você pode congelar, sim, Cláudio. Qual deles eu posso? Pra congelar? É. Qualquer um, aqui tudo é congelável, você embala bem e congela por até 90 dias. 90 dias? 90 dias. Embala em saquinho? Embala em saquinho, passa no fio em plástico. E se eu quiser fazer esse pastel pequenininho? Pode fazer, é o mesmo processo, mesma coisa. Igualzinho? Mesma massa, igualzinho. E se for pequenininho, então rende muito, né? Muitos. Quanto você calcula de gasto com a massa? A massa, Cláudio, não é uma massa cara, ela vai uma caixinha de creme de leite, né? E só um pouquinho de óleo, dois ovos. É uma massa barata, não vai nem leite. É, a margem de lucro é grande? Grande, grande, grande. Vai depender do recheio seu. Vou te comer. Deixa eu virar aqui. Olha que gostoso. É hoje, hein? Depois pergunto o que a gente gosta. Pois é. É só delícias nesse programa. Segunda-feira a gente tá de volta, excelente final de semana. Segura essa imagem aí que tá linda. Pra vocês. E com essa cara de me come que eu sou gostoso, com esse parcelão, a gente encerra o programa. Beijo, Roberto. Beijo, até. Beijo, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí